O rock não está morto, pelo menos não se continuarmos a dar vida com novas bandas. Bem-vindos ao Sonzeira de hoje, meu nome é Thalya Zanella e nesse episódio nós vamos conhecer um pouco sobre uma banda italiana de rock que está revivendo o sentimento rebelde nas novas gerações, o Maneskin. Em comemoração à segunda passagem da banda pelo Brasil com sua turnê Rush, que aconteceu no começo de novembro de 2023, vamos falar sobre o grupo italiano que, na minha opinião, reviveu o glam rock. O Maneskin é uma banda de hard rock italiana formada em Roma no início de 2016 e é formada pelos membros Damiano Davi no vocal, Victoria De Angelis no baixo, Thomas Hagi na guitarra e Ethan Torchio na bateria. Eles ganharam fama na Itália depois de participarem do The X Factor e mesmo ficando em segundo lugar, conseguiram um contrato com a Sony Music e assim lançaram seu primeiro EP, Chosen, em 2017. Trump Transcrição e Legendas Música Seu sucesso internacional deu os primeiros passos com a canção Ziti e Bone ao serem vencedores da Eurovision Canção de 2021. A banda com o nome de pronúncia correta, Moneskin, tem o significado de clarão da lua ou luar, uma palavra dinamarquesa que veio da baixista Victoria, que é filha de dinamarquês e italiano. Mas não se engane, as músicas não solam nem um pouco românticas como a luz do luar faz parecer. Eles são cheios de emoção, mas seu lado passional é mais recente. Música 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 Mas continuando um pouco sobre a história musical da banda. Música 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 Mas o que é o som dessa banda de jovens italianos que reviveu o rock na minha opinião? Música 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 a cena, por eles usarem gêneros com raízes na rebeldia dos anos grandiosos do rock. I'm off my face, locked inside your prison, yeah I'm off my face, your love is my addiction and I like the taste, yeah I just can't resist it, but you're never gonna see me, yeah you're never gonna see me again. You are the thing that I crave, when it's hard to sleep at night, I'll do anything for you, so just tell me what you like, you're the monster in my head, trying to tell me how to act, and this love is gonna kill me, I will have a heart attack. A banda se usa do hard rock, subgênero do rock com raízes no rock de garagem e no psicodélico. Do meio da década de 60, é um som mais pesado do que o rock mais convencional, marcado pelo uso de distorções, rítmicas fortes, arranjos simples e o som potente, além dos riffs de guitarra pesada e os solos. Ele ainda se difere do heavy metal ao manter traços do blues e alguns do swing em sua batida, já as melodias do metal são frequentemente ditadas por riffs agressivos de guitarra e não tem o tal do swing. O que é que é que é que é que é? Eles também se usam do glam rock, que é um subgênero de rock que surgiu no Reino Unido, no início dos anos 70. O qual os músicos se apresentam com fantasias, maquiagens, penteados extravagantes e muitas vezes andrógenos. Com essa influência de extravaganza e performance que originalmente tinha referências desde o Bubblegum e do Rockabilly, incluindo a música de cabaré, além da ficção científica e do art rock. O Manoskin traz performances de palco extravagantes, sensuais, rebeldes e livres, assim como os grandes nomes do glam rock. Tendo de exemplo o Mark Bolan no programa Top The Pops, usando glitter e cetim, assim como também o David Bowie, Sweet, Mud, Roxy Music e Gary Glitter. E só pra deixar bem claro, nós aqui do Brasil também tivemos a expressão do glam rock, com os secos e molhados, além do primeiro representante da cena glam brasileira, o cantor Eddie Star. Música Música Já o uso do pop rock, o rock com maior ênfase na composição e nas artes da gravação e menos na atitude. Coisas que a banda Manoskin tem e muito, mas que dentro do subgênero do pop rock, fez muitos diminuírem ele por ser menos rock e mais comercial. Algo que a banda faz bem e ainda mantém a atitude. O que pessoalmente eu adoro, porém a ênfase da composição com o uso do pop rock traz familiaridade aos ouvintes, por trazer a estrutura tradicional do pop de estrofe, refrão, estrofe, refrão, ponte e refrão. Tendo em pequenas mudanças sonoras, uma maior adesão do público geral. O pop rock surgiu na década de 40, como uma alternativa ao rock'n'roll comum, mais tradicional. Onde no início foi influenciado pelas batidas, arranjos e pelo estilo original do rock'n'roll e às vezes do doom loop. Este último é um estilo de música vocal, variante do R&B, que surgiu na década de 30. Na comunidade negra norte-americana e chegou a popularidade nos anos 40 e 50. Com características de um backing vocal mais harmonioso, suave, com fundos instrumentais, entre várias aspas, que na realidade eram feitos de uma forma vocal ao se imitar os instrumentos musicais. E geralmente era feito de onomatopeias. Música 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 Porém, entretanto, contudo, todavia, o que na minha opinião dá o gostinho final da sonoridade, é o rock alternativo, uma categoria do rock que veio do underground da música independente dos anos 70 e se tornou muito popular na década de 90. Com o alternativo, se referindo a diferença do rock mainstream comercial da época e da música pop, que é o lugar de onde é a atitude deles, do money skin vem. Eles não se colocam como uma banda comercial, não tem a atitude de quero que as pessoas gostem de mim. Eles trazem o ar de que eu vou ser assim e pronto, goste você ou não. Além da banda levantar diversas causas sobre diversidade e de que todos devem e tem o direito de serem quem são livres. E depois de eu falar tanto sobre essa banda incrível que está ganhando o coração de muitos, tantos jovens quanto adultos, eu vou deixá-los com algumas músicas da banda para vocês curtirem o som rebelde, jovem e livre do money skin. Tchau! 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 E com os morsos de milho serpente, fermo por lhe espira E não ascoltado com os bastardos e o seu maldito Com um olhar me convido a prender e partir Que o tempo levará su teu cabelo e o branco Que me é rimasta um fogo em mão e meza sigaretta Restamos um pouco tempo ainda, tanto não cê fredda Que cê uma frase escrita em cabeça, mas não lhe disse Então Marlena volta a casa, que não quero mais esperar Então Marlena volta a casa, que é freddo quase faz sentire Então Marlena volta a casa, que eu tenho paura de disparar Com sangue nas mãos eu escatero todas as vete Quero chegar onde o olho humano se interrompe Para aprender a perdonar todas as minhas culpadas Porque também os angeles voltam paura do amor A tempestade Mas por hoje é isso Espero que tenham gostado E não esqueçam de que para mais informações E pedidos do que vocês, nossos sonzeiros Querem saber e ouvir Nos sigam em nossas redes sociais Aqui no arroba ITV Brasil Oficial E no meu arrobatória Underline Zanella Porém é isso Eu fico por aqui E nós nos vemos na próxima semana No mesmo horário e no mesmo lugar Tchau Tchau